Bom dia Maringá, nós voltamos a falar ao vivo aqui do auditório Hélio Moreira aqui na prefeitura de Maringá onde nesta manhã acontece duas coisas, primeira a eleição da Amuzep que vai indicar por aclamação o prefeito de ângulo Rogério Aparecido para assumir a presidência e também tem a posse do secretário de assuntos metropolitanos de Maringá, o ex-prefeito de Floraí, Falso Erradon e nós estamos aqui com o prefeito reeleito de Marialva, Victor Martini, parabéns pela sua reeleição com uma ampla votação projetos diante desse novo ano que é um ano de esperança Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, quero desejar um feliz ano novo que seja um ano de muitas alegrias, muitas bênçãos para todo mundo Nós temos lá várias projeções para Marialva, uma delas é voltar até o hospital lá em Marialva, porque Marialva não tem hospital hoje a gente tem um déficit na região de 250 leites e Marialva sofre muito com isso a gente depende muito da central de leites do estado, que acaba vindo para Maringá então a grande proposta nossa, o grande sonho nosso é voltar até o hospital lá em Marialva nesse sentido o trabalho junto aí, vamos dizer, com a Amusep, até mesmo com o consórcio da Cisamusep é, vamos dizer assim, um pouco ajuda, mas não está sendo suficiente Olha, tem ajudado muito, né? O Cisamusep, ele ajuda, auxilia muito o município, resolve, né? Muitas situações na área da saúde, a gente está muito feliz com o serviço mas a gente precisa melhorar ainda mais, né? Cada município tem a sua particularidade e Marialva não é diferente, a gente precisa avançar ainda mais na saúde Essa é uma das demandas que com certeza vocês vão discutir com o Fausto e o Erradão Com certeza, a gente agradece aí o prefeito Ulisses, né? por ter disponibilizado aí uma secretaria para resolver os assuntos aí das cidades vizinhas isso é muito importante, esse relacionamento, ele é muito importante Sua mensagem aí para a população de Marialva? Quero agradecer novamente a cada voto Só um pouquinho que aconteceu um problema Só que na última pergunta Só um pouquinho Tivemos uma interrupção aqui, pedimos perdão Vamos de novo, Victor, só completando essa resposta então, né? A gente falava aí uma mensagem para o povo, né? De Marialva Quero agradecer cada voto de confiança Vamos trabalhar firme aí E contem conosco Victor, prefeito de todos, né? Prefeito de todos, porta aberta E atendendo a população aí com muito carinho Tá ótimo, muito obrigado Victor Martini E portanto a gente vai continuar acompanhando aqui Vamos dar uma chegadinha aqui para a gente mostrar Auditório Hélio Moreira O que acontece hoje é essa posse e essa eleição Tem bastante gente aqui dentro A gente está até evitando de ficar muito aí para dentro E a gente volta a qualquer momento com mais informações Presidente Castelo Branco Fernando Grambila de Santa Fé Bruno Vieira Luvis Soto